Canal Chacar Justo, vamos lá mais um vídeo aqui no nosso canal mostrando aqui um pouquinho das rações que eu utilizo aqui eu tenho vários tipos de rações para diversos tipos de aves rações para galinha comum, para aves ornamentais em fase de postura, em fase inicial, em fase de crescimento, vários tipos de rações vou mostrar aqui um pouquinho para você acompanhar essa aqui no caso é uma ração para pintinho é uma ração aqui com 22% de proteína aqui embaixo tem uma ração aqui de frango uma ração com 19% de proteína e aqui tem uma ração para aves uma ração com 17% de proteína e tem uma outra aqui embaixo que é uma ração também para aves em postura com 13% de proteína isso aqui eu utilizo para vários tipos de aves diferentes eu uso um tipo de ração então eu vou lá atender aqui a perguntas dos amigos inscritos o pessoal mandou as perguntinhas para mim aqui e me perguntou aí o que é uma ração balanceada então a ração balanceada é aquela que tem todos os nutrientes é como proteína, minerais, tudo na medida certa é uma ração que contém todos os nutrientes em quantidades e proporções adequadas para estar atendendo as exigências orgânicas das aves não só das aves como qualquer tipo de animal então a ração balanceada é essa aí é aquela que tem tudo na medida certa sem sobrar e sem faltar uma ração aqui de qualidade olha só uso sempre uma ração bem boa aqui para minhas aves de primeira linha existem aquelas rações de segunda linha não gosto de estar utilizando porque elas não são de qualidade então eu prefiro dar uma alimentação aí boa para evitar doenças no criatório porque é uma ração de qualidade isso com certeza vai trazer aí uma alta imunidade para as aves e elas dificilmente vão adoecer responde então aqui a pergunta dos amigos inscritos o que é uma ração balanceada uma ração balanceada é isso aí que eu falei para você é uma ração aí com todos os minerais todos os nutrientes aí na medida certa tudo calculado aí sem faltar nenhum tipo de nutriente e sem estar em excesso também porque em excesso prejudica suas aves tá certo? mais um vídeo aqui no canal Chakra Justo se você gostou aí deixa um like se inscreva no canal continue recebendo os próximos vídeos que nós vamos postando aqui no canal Chakra Justo se inscrevendo aí sempre tem novos vídeos tá legal? muito obrigado aí um abraço até o próximo vídeo valeu!